Graças e paz a todos. Amados, vamos falar aqui no breve vídeo sobre imoralidade sexual, porneia. Não vou me aprofundar aqui no grego não, porque também nem falo grego, né? Mas nós sabemos que no nosso meio existem pessoas que adoram pegar essas línguas para poder colocar suas próprias doutrinas. Interpretar o que já está interpretado nessa doutrina. Mas vamos falar da linguagem que está na própria Bíblia. Nós sabemos que quando a Bíblia, várias versões, quando se pronuncia sobre imoralidade sexual, nós sabemos que tudo é relações sexuais ilícitas, que não deixa de ser uma imoralidade sexual. O adultério é uma imoralidade sexual. O sexo com o mesmo sexo é uma imoralidade sexual. Tudo isso são relações sexuais ilícitas diante do Senhor. Meu corpo, minhas regras. É o que o antropocentrismo hoje prega. Mas na verdade, o meu corpo, regras de Deus. Vamos ler aqui só dois versículos do livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Fala acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. O apóstolo Paulo falou, é bom que vocês não toquem em mulher. Mas por causa da imoralidade sexual, por causa da fornicação, porque vocês não conseguem se controlar, vocês querem fazer sexo, ou então vocês querem se masturbar, seja o que for. Mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua esposa. E cada mulher o seu marido. Então, eu quero que vocês prestem atenção quando o apóstolo Paulo fala que mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua esposa. Por quê? Porque não adianta falar que é solteiro, mas se deita com uma mulher. Não adianta falar que é solteiro e cristão, mas se masturba. Não adianta falar que é solteiro, está namorando, mas está fazendo sexo com a sua namorada. Por quê? Agora nós vamos até o que Jesus estava falando para os apóstolos. Muitas pessoas deturpam Mateus 19, 9 e dizem várias outras coisas. A exceção que tem Mateus 19, 9 é para quem é solteiro. Prestem atenção, meus amados. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, esse casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E aquela que foi divorciada do seu marido, mesmo ela não querendo, alguém vier a contrair casamento com ela, também adulterará com ela. Exceto em caso de imoralidade sexual. Jesus falou que tinha uma exceção sim. Fala para vocês que estão casados. Se vocês se divorciarem da sua esposa, vocês cometerão adultério contra ela. Por que contra ela? Porque ela vai estar divorciada. Então provavelmente ela vai se casar com outra pessoa. E quem se casar com ela também adulterará junto com ela. Ah, mas tem uma exceção. Espera aí. Jesus falou que tem uma exceção. No caso de relações sexuais ilícitas. No caso de uma imoralidade sexual. No caso de vocês estarem noivos, mas estão se deitando como se fossem marido ou mulher. Tem que repudiar, não podem fazer isso. Vocês estão entendendo, meus amados? Ah, mas o Eto, e no caso de casado? Ué, vocês têm que continuar casado. Ah, mas se o meu amor acabou por ele? O coração do homem ganoso. Ah, mas se o meu marido me agrediu? Se separa dele. Denuncie-lhe a delegacia. Permaneça algum tempo divorciado. Ora por ele, se você for cristã. Vocês não são obrigados a chegar para a pessoa que está agredindo vocês. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Ah, mas eu não posso me casar com outro? Vocês podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem, meus amados. Mas agora, se vocês se casarem com outros, depois de um divórcio, independente se ele te agrediu ou não, vocês vão estar adulterando com outra pessoa. Vocês não são cristãos? Houve alguma coisa que está quebrando essa aliança do casamento, porque a aliança é inquebrável, tá? Espiritualmente. Mas vocês quebraram essa aliança aqui na Terra, vocês têm que interceder por aquele que quebrou essa aliança. Porque o coração dele é enganoso. Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Por que ele se apartou? Porque ele é um descrente. Ah, mas o Eto não foi ele que se apartou. Eu que me apartei dele porque ele me agrediu. Ele que se apartou, porque ele te agrediu. Então, o erro foi dele. Mas agora, falar que vocês podem se casar com outro, aí seria pregar uma doutrina humana. Vocês não são cristãos? Vão orar por ele, porque a palavra diz que ele é um descrente. Ah, mas onde diz que a nossa aliança, o Eto, está firmada no céu? Vamos lá. Primeiro é Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Não está falando enquanto ele for fiel, enquanto ele for bonito, enquanto ele estiver empregado, enquanto ele não a agredir. Não, não. Ela está ligada a ele. Não está dizendo que está ligada aqui na Terra. Porque se houve uma agressão, vocês têm que se apartar. se divorciar provisoriamente, para que interceder por esse agressor, seja qual for o pecado que ele cometeu, para ver se Deus conceda a ele o arrependimento. Está bom? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contando que ele pertence ao Senhor. A aliança no céu não se rompe, a não ser através da morte. A aliança no céu não se rompe com agressão, desemprego, falta de beleza, ser ignorante ou não. Ela não se rompe, quer vocês queiram ou não. Está bom? Jesus falou para os seus discípulos. Quando os seus discípulos chegaram até ele, ele falou assim, Mestre, mas essa palavra é dura. O que Jesus falou? Ela não é para qualquer um. Somente para os eleitos de Deus. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus. Fiquem os irmãos na paz, seus irmãos e 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 seus irmãos e